Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô jogando aqui Nine Impactments, que é um jogo de Xbox One, Playstation 4, PC, Nintendo Switch que saiu recentemente, baseado na jogabilidade de Diablo. O que que significa? Ele tem aspectos bastante parecidos, ele é um pouco mais simplificado e o tema é um pouco mais family friend, um pouco mais amistoso, já que se trata de magias e universos multicoloridos. O jogo cabe em 4 pessoas no modo cooperativo, então você e mais 3 amigos podem jogar o game, tanto offline quanto online. Eu já escolhi o personagem aqui, me adiantei na jogabilidade aqui, já fiz todas as seleções iniciais. É um jogo que não é difícil você iniciá-lo, tá? Vou explicar porquê. O B pula, o A pula também, o RT dispara uma magia, o LB e o RB seleciona as magias disponíveis, né? De acordo com os inimigos que você enfrentar. O X é uma esquiva que consome ali uma barra de estamina. O Y é o menu de equipamento, tá bom? Vamos lá, começar o jogo aqui. Ele dá uns informativos ali, o jogo tá em inglês, infelizmente. Não tem muito o que fazer a respeito disso. Leia tudo no game, tá? Pra você não ficar... Perdido. Infelizmente, diferente do Diablo, né? O Diablo tem ali a sua porção em português. Esse jogo aqui, ele fica devendo nesse aspecto. Não que vá tirar o brilho do jogo, né? Mas, um jogo que tem falta de idioma na nossa língua, desestimula bastante. Você pode quebrar todos os itens aqui do cenário. Você pode, ó, já começar aqui a testar o seu alvo, né? Aqui ele ensina você a treinar a sua mira. Ah, as setas também misturam as magias, ok. Você pode lutar com as mãos com RB, com LT, perdão. É, bom. Ganhei aqui um item, né? Ganhei aqui um... Um item equipável, que é uma espécie de argola, não sei. Bom, já equipei ele ali. É muito parecido com o Diablo. É um pouco mais simplificado, né? Mas é bem... Bem com a jogabilidade parecida. É, aqui ele diz que as magias possuem seus próprios consumos de mana e cooldowns, que é o tempo de espera entre um e outro. Beleza. Vou me reunir aqui com a galera do game. Did... Did we complete the test? You are all disqualified for advanced studies until further notice. Now, you must stay here and practice. For how long? Forever, if you must. You will practice until your magic is safe. Until I'm convinced you're not all walking magical hazards, just waiting to explode. That's probably nothing. So, a historinha é legal, mas é como eu falei, a falta do idioma arrebenta qualquer expectativa sobre a mesma, né? No todo esse caos, porém, os jovens jovens viam uma oportunidade para algumas mãos ilícitas para estudar. Tudo o que eles tinham que fazer era sair e coletar espelhos, até que eles tinham todos os seus nove pedras. Aqui é o personagem principal ali, né? Deixa eu ver. Level complete. Abri? Tenho dois pontos disponíveis. Beleza. Vamos lá. Ah, ele vai enchendo ali. Tem uma rodinha entre as magias ali que você tem que ficar carregando. Interessante, cara. Interessante. Vamos lá. A gente tem um novo cenário aqui. Essa deve ser a coisa mais loucura que eu já fiz. Vamos ver. O livro de pedaço. Acheio. A roda limpa. Acheio. Acheio por um. Acheio. Acheio. O barco está fora de trás. O barco está fora de frente. O barco está fora de frente. É, a de fogo funciona melhor aqui com esses bichos aqui Beleza Tudo aqui ele gasta um pouquinho de estamina aqui, né? Vamos lá, a de congelar Nossa Mano, eu caí, cara, porque eu fui pra trás, da hora Nossa Que beleza Ah, interessante essa magia É imune Beleza Bom, os primeiros passos aqui não são difíceis não O problema eu quero ver quando tiver um monte de inimigo na tela Aí eu quero ver Beleza 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 É um jogo que é feito, né, pra você... Ai, 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 ai É você jogar com seus amigos, né? Que eles fiquem bem mais divertidos do que jogar sozinho É mais pra demonstrar pra vocês aí o Nine Impactments É, óbvio, né? É, óbvio, né? Eita, subi level 4 Partiu Ah, imune, óbvio, né? Ó, já começa o bicho, já começa a pegar Ok Imune Imune Foi Essa esquiva aqui, infelizmente, como não dá pra usar toda hora, né? Tem que guardar pros inimigos certo A mira é com o analógico, né? Então por isso um pouquinho de dificuldade Peguei ali o life, né? A regeneração de vida Lembrando que como eu já morri, né? Já voltei Se eu morrer de novo, acho que dá game over Não, não, uau Nossa, pera Ah, é como um fogo aqui Estou aqui, estou tentado de tirar os dedos no meu próprio para ficar tranquilo. Pera aí, pera aí Opa! Bichinho chato, hein? É, eu vou ter que fazer um pregredo nessa magia aqui se eu quiser continuar a soltá-la O jogo é bem bonito, né? O gráfico do jogo é assim Eles são bem coloridos Me lembra bastante o Trine, né? Aquela trilogia, quadrilogia de jogos de plataforma Aquele jamão dos Lakares, né? Aquele jamão dos Lakares, né? O que é? Aquele dia... O que é? 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 Acho que é mais fácil matar ele né, que é a parte desses bichos aí. Bem simples, viu? Bem, bem simples. Opa, imune. Vamos. As magias definidas pelas cores, né? Opa, Kamehameha tá escutando comigo, velho filho. Olha só, não tinha esse lance no diabo de puta de magias, pelo menos eu não lembro. Ai caraca, nossa senhora. Nossa, sumi da tela. Não, não tem auto-mira. Se você jogar errado a magia, você vai perder ela. Vou descer aqui. Opa! 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 Eita. Checkpoint isso aqui? Acabou a fase? Acabou a fase. Boa! Gostoso de jogar, né? Gostoso. Mas com os amigos aqui, acredito que vai ficar até melhor. Vamos abrir essa magia aqui, né? Aí. Bom, capítulo 3 Eu vou encerrar o vídeo por aqui Agradecendo aí Vocês pela audiência E é um jogo que eu recomendo bastante A desenvolvedora enviou a chave do jogo pra gente Na versão Steam E eu acabei pegando a versão da Xbox Porque eu acho mais cômodo jogar no console Mas assim, recomendo fortemente Que vocês deem uma testada 9 Apartments, 4 players, co-op, cooperativo Na pegada, no estilo do Diablo Beleza, galera? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like Deixa um comentário aí embaixo a respeito do jogo O que você acha do game, se você já jogou jogos similares Se inscreve no canal Pra acompanhar mais conteúdos como esse E um forte abraço, fiquem com Deus Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!